Bora! E é hora de encontrar vocês! Então chegou! Chegou! Então vamos, vamos! Bora! Bora! Demorou pra encontrar nós? Não! Não! Não, demorou não! Demorou só 41 quilômetros, pô! Nossa! Parabéns, seu caralho! Não, parabéns pra vocês que estão terminando! É muito legal quando a gente vê assim... Quando a pessoa encontra a missão de vida, sabe? E a missão de vocês é essa! Pô, que isso! Incentivar! Estamos fazendo direitinho? Pô, pra caramba! Ah, isso aí! Estamos muito treinando assistindo vocês! Obrigadão, meu! Tu termina! Parabéns, parabéns! Vai lá, vai lá! Bora! Começando mais um vídeo do quilômetro 41, 6 e 22! Estamos a caminho de mais um quilômetro 41 aqui na Maratona de Floripa! Só não sei como eu faço pra chegar lá! Tô atrás de um patinete! Ai, nós de patinete! Mas tá tão frio! Tão frio que tá saindo até lágrima dos olhos aqui, ó! Meu Deus! Ah! Olha aqui, ó! Tá fechando 5 agora, 5 quilômetros! Exato! Falta só um, hein? E não é a primeira! Não é a primeira! Olha aí, ó! Que veterana! Parabéns! 93 anos? Muito bom! Muito bom! Sete horas da manhã, estamos aqui no quilômetro 41! Olha o Tadeu! O maior fotógrafo do quilômetro 41! Se você garantir a sua foto aí da Foco Radical, certamente, provavelmente, vai ser dele a foto do quilômetro 41! Você privatiza essa... Olha aí embaixo da foto se tá o meu nome! Se não tiver, não pega! Se não tiver, não pega! Isso aqui é a prima! Tá frio, prima? Tá! Tio pra caralho! É o staff do fotógrafo, o maior fotógrafo de quilômetro 41 do sul do Brasil! Ali é o quilômetro 41 do outro lado daqueles, tá aqui, ó! O pessoal tá indo ainda, né? Mas aqui ainda a galera meio sub-3! Bora lá, bora lá, bora lá, irmão! Bora! Bora! Vamos lá, rapaziada! Força! Bora, 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 bora! Bora, mano! Bora, irmão! Vamos lá! Bora lá, bora lá! Bora lá! Bora lá, bora lá! Bora lá, irmão! Força! Bora, bora, bora! Vai lá, irmão! Força, vai lá, vai lá, vai lá... Chegando no primeiro lugar da maratona, parece que é o Antônio! Bora, Antônio! Bora, Antônio! Bora, Antônio! Bora, bora! Vai simpózinho, bora simpó, bora simpó Você viu o Antônio passando aí? É o físio da Rê, é o mesmo físio dele E por que ela não corre assim igual a ele? Porque não treina igual a ele Bora Samuka, vai, vai, vai Samuka Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Tá tranquilo Bora, irmão, vai lá, vai lá Parabéns, vai lá Bora, bora, bora Olha ali a Z, bora Bora, irmão, vai lá, vai lá Parabéns, parabéns Bora Petrolina Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, irmão, vamos lá, parabéns, Silvano Bora, bora, bora Primeiro amador, hein Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Arriba Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, gian, bora, gian, vamos lá Vamos lá, irmão Bora Vamos lá, Roberto Fogando! Fogando! A Maratona Olímpica! Eee, cara! Bora! Bora, 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 bora! Bora, lentos e violentos! Vamos! Bora! Bora! Parabéns, mano! Vai lá, vai lá! Vai lá que eu tô cansado! Bora, irmão! Parabéns, parabéns! Vai lá! Bora, irmão! Parabéns, parabéns! Bora! Bora, Diego! Força! Olha os monstrão! Cadê o resto do pelote, mano? Vai lá, vai lá! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Parabéns, brother! Parabéns! Força, irmão! Parabéns, parabéns! Bora, irmão! Parabéns, parabéns, brother! Bora, irmão! Bora, bora, bora! Parabéns, parabéns! Bora, irmão! Bora! Bora, bora, brother! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! O cara veio com a medalha, ganhou a medalha lá da maratona! Estamos esperando o vídeo no canal, hein! É isso aí! Ele tá próximo! Antes de Los Angeles, hein! Bora, 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 bora! Parabéns, irmão! Bora, bora, bora! Bora, irmão! Parabéns, parabéns, velho! Vai lá, vai lá! Bora, bora, irmão! Bora, bora! Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! Vamos! Bora! Bora, parabéns! Bora, irmão! Bora, 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 bora! Parabéns, velho! Vai lá, vai lá! Vamos lá! Bora, 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 bora! Bora, bora, parabéns, irmão Parabéns, parabéns Parabéns, cara, vai lá, vai lá Parabéns, rapaziada, bora, bora Parabéns, parabéns Vamos lá, vamos lá Bora, bora Vamos lá, parabéns, brother Parabéns, parabéns Parabéns, vamos lá Conte-se, irmão, parabéns Bora, bora Fecha aqui, irmão, fecha aqui Bora, parabéns, vai lá, vai lá Bora, bora, bora! A chegada é minha! É nóis irmão! Parabéns! Bora, 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 bora! Parabéns! Bora, 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 bora! Vamos! Vai, primo! Bora! Parabéns, primo! Bora! Bora, vambora, vambora! Parabéns, parabéns! Bora! Vamos, 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 parabéns! Parabéns, irmão! Bora, bora, bora! Bora, bora! Força, força! Bora, 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 bora! Parabéns, brother, parabéns! Fecha aqui, fecha a tangente aqui! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, é nóis irmão! Parabéns! Fecha a tangente pra cá, bora! Parabéns, galera! Bora, bora, bora! Bora, monstrão! Parabéns! Vamos lá, irmão! Vai lá, vai lá, vai lá! Alegria, alegria! Bora, parabéns, brother! Bora, bora, parabéns! Parabéns, parabéns! Força! Vai lá, irmão! É ele aí! Mais uma! Bora! Valeu, mano! Parabéns! Vai lá, parabéns, parabéns! Bora, 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 bora! Bora, irmão! Parabéns, velho! Vai lá, vai lá! Bora, 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 bora! Parabéns! Parabéns, irmão! Vai lá! É nóis! Bora! Parabéns, galera! Tamo junto! Bora! A feminina! Senara! Passando primeiro feminina! Bora, 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 bora! Parabéns! Bora, 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 bora! Vai lá! Oh, já! Bora, irmão! Fecha aqui a tangente! Fecha pra cá! Fecha pra cá! Tangente, galera! Bora! Bora lá! Parabéns, brother! Parabéns! Vai lá, vai lá! Bora, bora, bora! Parabéns! Parabéns! Parabéns, irmão! Aí, mano! É nóis! Parabéns! Vamos, mania! Vamos, mania! Bora, 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 bora! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Bora, bora! Bora, bora! Parabéns! Vai lá, vai lá, vai lá! Tamo junto! Isso! Vamos pra lá! Fecha a tangente pra lá! Isso! Vai lá, irmão! Pra lá! É, pra você correr a mais, pô! Vai correr a mais! Bora! Bora, capítulo 3! Parabéns, irmão! Olha lá, tem mais galera vindo aberto! Bora, irmão! Parabéns! Parabéns! Vai lá, vai lá, irmão! Bora, Marcelo! Bora! Parabéns, irmão! Vai lá! Bora! Bora! Vai lá! Parabéns, brother! Vai lá! Bora! 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 Bora lá! Bora lá! Bora, irmão! Parabéns! Bora! Bora! O Marcos Paulo aí! Abraço! Bora! 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 Saúde, cara! Bora! Bora! Força, irmão! Vai lá! Vai lá! Bora, brother! Bora! Bora! Bora, irmão! Parabéns, cara! Parabéns! Bora! Vai lá! Vai lá! Segundo! Segundo! Bora! Bora! Bora, Elisabeth! Bora! Segundo! Bora! 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 Força, irmão! Vai lá! Vai, Jazz! Vai, Jazz! Terceiro, Jazz! Bora! Parabéns! Vai lá! Bora! Quarto! Bora! 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 Estamos juntos, irmão! Bora! Bora! Vai lá! Bora! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Parabéns, irmão! Vai lá! Bora! Vamos! Bora! A tragência primeiro! Bora! 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 Parabéns, irmão! Bora! 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 Bora, parabéns, parabéns Bora, bora, bora Bora galera, bora, bora, bora Parabéns gente, parabéns Parabéns brother Vai lá, vai lá Bora Parabéns galera Parabéns brother, vamos lá Bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora irmão, vamos lá Bora, fecha pra cá, fecha pra cá Aê, bora Fecha aqui, fecha aqui, fecha até gente, irmão Vai lá, parabéns Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Parabéns, galera, vai lá Força, força Fecha aqui Fecha, chegou Vai lá, parabéns, mano Vai lá Vamos, gente, vamos Parabéns, parabéns Parabéns, irmão Bora, bora, bora Bora, bora, bora Parabéns, mano, vai lá, vai lá Tá acabando Tá acabando, irmão, tá acabando Parabéns, parabéns Parabéns, galera, parabéns, parabéns Parabéns, é nós, irmão Tamo junto Parabéns, parabéns Bora, 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 bora Bora buscar o sub-3 Bora, bora Vamos, gente Pegou? Bora, 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 bora Foi, foi É demais, é demais Quero voltar no que vem já Bora, fecha aqui, irmão Fecha, fecha até gente Fecha Bora, parabéns, parabéns Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Agora já não dá Mas depende de onde o cara largou A gente se o cara largou um pouquinho mais pra trás, dá sim, pô Opa É, bora Aqui você tá conseguindo a hora da largada elite Acredito que eles terminam antes do PC-5 aqui Bora Bora, bora Bora, bora, parabéns, parabéns, vamos É, meu também tá aqui Bora, 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 bora Força, irmão, força Concentra e vai, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, lobô, bora Outra pouco, irmão Vai lá, parabéns, vamos Tem gente, irmão, tem gente Bora Fecha a tangente, boa É, já tem gente aqui Parabéns, galera, parabéns Parabéns, brother, vai lá, vai lá Bora Bora, 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 bora Bora, golfit Parabéns Parabéns, brother, vai lá Bora, irmão, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, vai lá, vai lá, vai lá Tudo bom? Vamos lá, irmão, falta pouco, falta pouco Parabéns Força, irmão, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, Roberta É nóis Acho que ela foi em quinta, né? Acho que é a quinta que passou Tem gente, tem gente, galera, tem gente Tem gente Cuidado aí, bike Tem gente, rapaziada Tem gente Bora, parabéns Tem gente, vai lá, vai lá, vai lá Bora, bora Tem gente, tem gente Fecha, tem gente Fecha, tem gente Parabéns, vai lá Bora, bora, irmão Força Bora, bora, quarenta e um Bora, irmão, força Parabéns, cara, parabéns Vamos lá Bora Bora, bora Parabéns O que foi? A plaquinha para o teu Tá ali, pô Bora, bora, bora Bora, parabéns, irmão Valeu Parabéns, parabéns Vai lá Aí, cara, parabéns Vai lá, vai lá Parabéns, brother Vai lá, vai lá, vai lá Bora, galera Vamos lá Parabéns, parabéns Chegando Vai, Sampa Bora Chegou Valeu, vovô Parabéns, vai lá Vai lá, vai lá Bora, bora, bora Parabéns, irmão Parabéns, vai lá Parabéns, parabéns Tem gente, tem gente Tem gente, tem gente, galera Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, galera Bora, bora, bora Parabéns, irmão Parabéns, parabéns Bora, irmão Parabéns, vai lá, vai lá Parabéns Bora, parabéns Parabéns, parabéns Bora, bora, bora Vamos, vamos Parabéns Aê, valeu, irmão Bora Parabéns, parabéns Parabéns, brother Vai lá, vai lá, vai lá Bora Olha a camisa da Júlia 7 ali Bora, irmão Bora, 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 bora Parabéns, parabéns Parabéns Bora, gente, parabéns Parabéns, parabéns Bora, 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 bora Bora, bora, bora Parabéns, brother Bora, bora, bora Bora, tem gente, galera Bora, 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 bora Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Vamos lá, rapaziada Chegou, irmão Chegou, irmão Chegou, irmão, vai lá Parabéns, cara Parabéns Bora, bora Caralho, vamos É no final, pô Até agora, já, mano Vai lá Bora, irmão Parabéns, parabéns Vamos, força Força, força, força 8,18 Aí, ó Pessoal que já passou um pouquinho aí do sub-3 Tá indo Chegando, gente E do outro lado ainda muita gente Bora, bora, bora Muita gente ainda passando do outro lado no quilômetro 30 Bora, galera Parabéns, irmão Obrigado Vai lá Bora Acho que não Tem gente, galera Tem gente Pra cá Presta pra cá Bora Parabéns, galera Ô, foda Ó, Simão, vai lá Vai, primo Vai, primo Bora Tem gente, galera Fecha a tangente Vai lá Fecha a tangente Vai lá Bora, bora Vamos, vamos Parabéns, parabéns Fecha pra cá Tem gente Tem gente Tem gente Bora Tem gente, tem gente Bora Parabéns, irmão Tem gente, galera Fecha pra cá Fecha a tangente Parabéns, irmão Vai lá Fecha a tangente Bora, Camila Bora Bora, 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 bora Fecha Parabéns, irmão Bora, 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 bora Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Fecha a tangente pra cá Fecha Né Bora Eles não estudaram matemática É, não É, exatamente Bora Parabéns, gente Parabéns, parabéns Bora, parabéns Bora, parabéns 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 Pra cá, gente Pra cá Isso É, vem logo, meu Vem logo Bora, 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 gente Vamos Parabéns, brother Bora, bora, bora Tem gente, tem gente Parabéns, brother Vai lá Vamos, vamos Parabéns, parabéns É, não Acontece, acontece Bora, irmão Vamos lá, vamos lá Bora, parabéns Parabéns Vai, primo Vai, primo Força, primo Parabéns Bora Bora, 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 bora Parabéns, parabéns Tem gente, galera Tem gente Bora Bora, 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 bora Parabéns, brother Aê, mano Parabéns Bora Vamos, vamos, vamos Parabéns Parabéns, brother Vai lá Parabéns, parabéns Parabéns, brother Vai lá, vai lá Bora Bora, bora Bora, gente Bora Parabéns, parabéns Bora Parabéns, parabéns Vai, primo Parabéns Bora Parabéns, irmão Vamos lá, vamos lá Parabéns, parabéns Bora Parabéns, brother Vai lá Bora Bora, bora, bora É mania de corrida Bora, bora Aí tem vídeo de Tóquio lá, gente Lá em Tóquio Tamo junto, irmão Parabéns Vai lá Bora Parabéns, brother Vai lá, vai lá Bora, bora, bora Bora, bora Parabéns, mano Parabéns Tem gente, irmão Vai lá Bora, bora, bora Parabéns Parabéns, parabéns Vamos lá Bora, parabéns Aí, caraca Cara, correu de croque, velho Tá quanto tempo aí de tempo? Quanto tempo, 41? Vai dar 3 horas e 20, 19 3 horas e 19 No quilômetro Vai dar aí, ó Vai dar, vai fechar Vai fechar em 3 e 19? Vai fechar em 3 e 19 3 e 19 de croques, cara Parabéns Valeu, obrigado Tá aí, irmão É nóis, irmão Parabéns Parabéns, dono Vai lá Bora, vamos lá Bora Olha a galera chegando Muita gente Agora começa a vir a galera nossa Bora Bora, vamos lá Vai, Marcel Vai, Corinthians Bora, bora, bora Força, força Bora, bora, bora Bora, bora Parabéns, parabéns, parabéns Vamos lá Vamos lá, vamos lá, gente Vamos lá Outra pouco Ora 8 horas e 26 Vamos lá É nóis, irmão Eu tô vendo Agora que eu vou correr com você Vem, ó Bora, bora Parabéns Bora, bora, bora Bora, irmão Parabéns 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 Vai lá, vai lá Parabéns, manheirada Bora Tá acabando Tá acabando Bora, bora, bora Chegou Bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Vamos Parabéns, gente Parabéns Vamos lá Maluco, cara de croque Parabéns, irmão É nóis É nóis Parabéns, irmão É nóis Bora, bora Bora, parabéns É nóis É nóis É nóis Ó, monstrona Vamos lá Vamos lá Bora, bora, bora Bora Vai, monstrona Parabéns, parabéns Vamos lá Vai, monstrona Tá acabando Tá acabando Parabéns, parabéns Bora, bora, bora Parabéns, irmão Vai lá Bora, bora, bora Chegou 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 Feito Vai lá Bora, bora, bora Parabéns, irmão Vai lá Opa, desculpa Bora, bora, bora Bora Parabéns, parabéns, irmão Vai lá, vai lá Bora, parabéns, parabéns Parabéns, galera Chegou Falou Bora Peraí, peraí Bora, bora Parabéns, parabéns, mano Parabéns Bora, bora Bora Vamos lá, vamos lá Não passou Não passou Não passou, não Bora Bora Vai deitar pra passar já Dá pra passar, dá pra passar Dá pra passar Bora, é Bora, vai, vangá Bora Vamos lá Bora Chegou Chegou Parabéns Bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora Bora, bora, bora Bora, bora Vai acabar a volta Deu ruim aí? Deu Oh, mano Na próxima vai Bora, 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 bora Vamos Parabéns, parabéns Vamos, vamos, vamos Parabéns, irmão Vai lá, vai lá, vai lá Bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem gente, galera Peste aqui, tem gente Bora Parabéns Parabéns, olha lá Parabéns, parabéns Bora, bora, bora Vamos Parabéns Bora, bora, bora Vem, irmão Vai lá, vai lá, vai lá Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vamos Um quilômetro, um quilômetro Parabéns 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 Tem gente, irmão Vai lá, vai lá Bora Bruninho Mais uma Mais uma 500 vezes de apareceu aqui no 41 Assim vai ficar difícil, eu te acompanho todos Bora Bora, irmão Vai lá Bora, bora, parabéns Parabéns Parabéns, galera Parabéns Bora, irmão Parabéns 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 Vamos, vamos, vamos Parabéns Bora É nóis, irmão Parabéns Vai lá Bora, 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 bora Bora, bora, bora Parabéns, irmão Cuidado atrás aí Bora, bora Bora, 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 bora Tudo bom? Vamos Parabéns 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 Chegou, chegou Chegou Bora, bora, irmão Bora, bora, irmão Vai lá, vai lá, vai lá Vamos, vamos, vamos Força, galera Bora, vamos Parabéns Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vai lá, irmão Carabéns Chegou Chegou Você tá inteiramente Feliz Éister E aí, foi boa prova? Foi Morri agora Acontece Então fez bem Vai lá, vai lá Bora, bora Bora, 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 bora Chegou, cara! E aí? Deu o que você queria ou não? Não sei quanto tempo tava. É mesmo? Acontece, acontece. Vai lá, mano. Boa prova! Valeu! Bora, bora! Parabéns, parabéns! Bora, 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 bora! Parabéns, irmão! Bora, bora, bora! Vamos, 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 vamos! Parabéns, parabéns! Chegou, chegou! É nóis, sócio! Teu sócio merece a gravação aqui, ó! Vou seguir aqui, ó! É sócio! Tem gravação especial aí, ó! Deu bom, deu bom? Deu, porra! Então vai, então vai, então vai! Bora! Chegou! Não, não para não! Um beijo pra minha filha, um beijo pra minha mulher, a Ariane! Boa! Parabéns! Parabéns pra você, cara! Essa energia é demais! É de xeira! É de xeira a corrida! É de xeira, é de xeira! Valeu, vai pegar! Bora! Muito bom, muito bom! Bora! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Parabéns, ó! Bora! Chegou! Parabéns! Bora, primão! Parabéns! Bora, 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 bora! Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! Fala, Gui! Fala, Gui! Espera aí, espera aí! Vamos indo pra lá! Bora! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Que mania! Bora, mania! Bora! Estamos juntos! Bora! Vamos, vamos! Parabéns! Bora, 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 bora! Vamos! Vamos! Falta pouco! Falta pouco! Falta pouco! Vai, vai! Vamos! Parabéns! Vai lá! Vamos lá! Bora, 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 bora! Parabéns, parabéns! Vamos! Vamos! Vamos também, galera! Bora! Parabéns, parabéns! Bora! Vamos, vamos! Vamos! Bora, bora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Parabéns, vai lá! Chegou, chegou! Vai lá, vai lá! Bora, bora! É nóis! Bora! Bora, 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 bora! Vamos, vamos! Vamos lá! Bora lá! Parabéns, irmão! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Parabéns, parabéns! Parabéns, irmão! Vamos! 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 Vamos, vamos! Porra, vamos! Vamos! Bora, 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 bora Volta a pouco, volta a pouco Tem gente, galera Bora, bora, gente, vamos lá Parabéns, parabéns Vai lá, vai lá, tá chegando Parabéns Eu corro, eu corro Bora, bora Parabéns, parabéns Bora, 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 bora Parabéns, parabéns Vamos, 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 vamos Parabéns, chegou, irmão Chegou, chegou, chegou Bora, vamos Parabéns, brother, vai lá, vai lá Força, irmão, vai lá Valeu Sprint final, olha o sprint final Bora Bora Vamos, 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 vamos Olha o dano Eu tô internacional Caraca, acabei de tirar a minha O cara roubou, mano Bora, chegou Vai, irmão, vai, irmão Parabéns, vai lá, vai lá, vai lá Chegou, chegou, chegou Bora Bora, 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 bora Chegou, chegou, parabéns, parabéns Bora, bora Parabéns, irmão, vai lá Parabéns, brother, parabéns Vamos lá, vamos lá Parabéns, vamos lá Parabéns, parabéns Bora, bora, bora Tem gente, tem gente aqui, galera Parabéns, chegou, chegou, vamos Bora Chegou, mano, vai lá Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vamos lá, vamos lá Fechou, fechou Acabou, acabou já Só chegar Como que é só chegar Fecha a tangente pra não correr muito, mano Bora, ó Pra cá, pra cá, pra cá Tangente, tangente Bora, 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 bora Fecha a tangente, fecha a tangente Bora, 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 bora Parabéns, 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 irmão Vai lá, vai lá Vamos lá Fecha a tangente Fecha a tangente Chegou Bora, bora Bora, bora, bora Vamos lá Bora, 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 bora Parabéns, cara Vai lá, vai lá, vai lá Bora Vamos, vamos, vamos Parabéns, brother Vai lá, vai lá, vai lá Chegou, chegou, chegou Parabéns, parabéns Vamos lá, bora, bora Bora, bora Parabéns Vamos, vamos, vamos Parabéns, parabéns Força, irmão Força, força Bora, 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 bora Parabéns, parabéns Bora, bora, bora Bora, bora, bora Chegando Chegando Falta um só Chegou, irmão Chegou, parabéns Vamos 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 Bora, bora, bora Parabéns, parabéns Vamos 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 Bora, pastel Bora, chegou 8h42 Hora de trocar de GoPro Bora Bora 8h42 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 Bora Vamos 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 Parabéns, parabéns E aqui tá bom Bora Vamos 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 Marcelo Bora, irmão Parabéns Vamos 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 Gente Bora, bora Bora, bora Bora, bora Vamos Falta pouco Falta pouco Bora Fecha Tangente 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 Parabéns Vamos Tangente, tangente Bora Bora, bora, bora Bora Parabéns, irmão Parabéns Tangente, galera Tangente Bora Parabéns, brother Bora Bora Vamos, gente Parabéns Chegou 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 Chegou, gente Chegou Parabéns Vai lá Segura 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 e vai Segura e vai Parabéns Parabéns Vai lá Vai lá Chegou Cegato Aê, cara Bora Bora Vamos lá Chegou Parabéns Valdone Valdone Parabéns Chegou, irmão Vai lá Bora, bora Bora, bora Bora, bora! Parabéns, gente! Parabéns! Vai, Ivan! Vamos, Ivan! Chegou, mano! Mais um aí, mano! Parabéns! Tá bem, tá bem? Tá bom! Vai lá, vai lá! Bora! Bora, 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 bora! Parabéns, parabéns! Bora, 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 bora! Olha aí o povo animado aqui no 41! Aê! Tá todo mundo animado! Aê! Bora, gente! Vamos! Parabéns, parabéns! Bora, 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 bora! Foi, Tiago! Parabéns, parabéns! Foi, Tiago! Bora, 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 bora! Tá no hotel dormindo, né? É que eu vou descansar e vou estar dirigindo, né? Bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Ah, fica sombra, né? Na cara da pessoa! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Não, dá pra pessoa se ver e tal, tá tudo bem! Bora, 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 bora! Chegou Bora, bora, bora Bora, bora Parabéns, parabéns Bora Chegou irmão, vai lá, vai lá Bora Isso aí, bora, vamos correr menos Vamos correr menos, vamos correr menos Economiza a canela aí Bora Pô, falei palavrão, não pode Tem que ficar cortando, é mó trampo Cortar isso aí Bora, bela cabeleira Bora Vamos lá irmão, vai lá, vai lá Olha o Linga aí O Heraldo vai ver, o Heraldo vai ver isso aqui Bora Parabéns Beleza Emoção, né Sempre, irmão Tu que já correu tantas Acho que tá 8, 9, a gente tá sempre aí E aí, o que você fala nesse momento? Ah, isso aqui tem que terminar, é hora que ele terminar e dá graças a Deus, velho Bora, caraca Parabéns Bora Parabéns, bora Parabéns, vai lá, vai lá Vamos lá, vamos lá Chegou, chegou Parabéns, vamo Chegou, chegou Parabéns, vamo Chegou Palmas pra ele Bora, chegou irmão Cê emociona Cê emociona Chegou Parabéns Chegou 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 Bora, bora, bora Bora, bora Atire Parabéns Chegou 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 Chegou, irmão Vai lá, bora Bora, parabéns Parabéns, vamo Parabéns, parabéns Bora Parabéns Parabéns Tamo junto Vai lá Pra cá, irmão Fecha a tangente Fecha a tangente Parabéns, gente Vai lá, brother Vamo lá Bora Tá chegando Tá chegando Parabéns, parabéns Chegou, irmão É nóis Vamo lá Bora, bora, bora Chegou 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 Vamo Parabéns, brother Vai lá Fecha aqui Fecha aqui Parabéns, parabéns Vai lá, vai lá É nóis Cadê o irmão Puxa o brother Vai lá, vai lá Bora Chegou, chegou Chegou, galera Chegou Bora, bora, bora Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns É nóis, irmão Vamo lá Mais uma De novo De novo Parabéns Mais uma Chegou, meu Mais um pouquinho Quantas vezes? Quantas? Isso é a quinta do ano A quinta? É a quinta Então já deve ser pelo menos a terceira ou quarta que eu te gravo Mais uma Vai lá, parabéns Vai lá Bora, bora Bora, bora Bora, galera Parabéns, parabéns Vamo Vamo, gente Parabéns, parabéns Bora, bora Valeu, irmão Chegou, chegou Tá chegando Falta pouco Chegou Vai lá Bora Falta um Falta um Falta um Falta um Falta um Falta um Vai lá, vai lá Chegou 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 Bora Chegou Chegou, irmão Chegou Vai lá, vai lá Bora Bora, bora, bora Chegou Chegou Pernambuco Parabéns Bora, bora Parabéns Vamo lá, vamo lá Falta pouco Parabéns, parabéns Bora, 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 bora Tem gente aqui, galera Bora Tem gente pra cá Tem gente, tem gente, gente Tem gente, bora Parabéns, parabéns Vai lá, vai lá Parabéns, vamo Vai lá, vai lá Bora, bora, bora Parabéns, vamo Parabéns, parabéns Parabéns Tem gente, galera Tem gente Bora Bora Bora, vamo lá, vamo lá Parabéns, brother Vai lá, vai lá Parabéns, parabéns Vamos! Chegou, chegou! Bora! Parabéns, parabéns! Bora, bora, bora! Parabéns, parabéns! Vamos, Ju! Bora! Mais uma! Desafio! Venho passear no desafio essa mulher! E aí deu tudo certo? Tudo certo, Luiz, desafio do ano, sétima maratona! Vamos embora, vamos fazer 12 esse ano! É nóis! Parabéns, Ju! Vai lá, termina lá! Bora! Vamos! Bora, 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 bora! Parabéns, galera! Salve! Vamos, primo! Bora! Bora, 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 bora! Vamos! Uhul! Calma! Bora! Vamos, gente! Parabéns! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Vai, primo! Parabéns! Vai lá! Ô, Chepa! Bora! Parabéns! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Vamos, 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 vamos! É nóis, irmão! Vamos lá, vamos lá! Bora, 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 bora! Ô, nuvenzinha maravilhosa! Fica aí, nuvem! Bora, 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 bora! Bora! Bora, pra cá! Tem gente, galera! Tem gente! Deixa a tangente! Bora! Ó, caramba! Já tá tomando, porra! Caraca! Bora! Parabéns! Parabéns! Vamos lá, vamos lá! Bora! Parabéns! Vai lá, vai lá! Aê! Vamos, vamos! Parabéns, gente! Vamos lá, vamos lá! Bora! Parabéns, irmão! Vai lá, vai lá! Fecha a tangente, galera! Bora! Bora, 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 bora! Bora, irmão! Parabéns! Parabéns! Pra cá, gente! Pra cá! Tá mostrando! Bora! Vamos, vamos! Bora, 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 bora! Fecha aqui, fecha aqui! Fecha a tangente! Fecha a tangente! Fecha a tangente! Fecha a tangente! Olha a linha de corrida! É nóis! Olha lá! Bora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bora, 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 bora! Parabéns! Parabéns! É nóis! Vamos lá, vamos lá, gente! Força, força! Comemora, comemora! Bora comemorar que acabou! Parabéns! Olha lá! Vamos lá! Vai! 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 Vamos! Olha o Vanilson tá olhando! Olha lá! Bora! Vamos lá! Olha o Savasone tá ali esperando, hein! Vai lá! Bora! Parabéns! Parabéns, galera! Parabéns, brother! Vai lá! Vai lá! Vamos! Vamos! Tem gente, galera! Ô, bike! Dali! Bora! Parabéns! Cuidado da bike aí! Bora! Parabéns! Parabéns! Chegou! Chegou! Vai, primo! Bora! 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 Parabéns! Parabéns! Vamos lá! Vamos lá! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai mais um! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos aquela mão! Vai lá! Vamos só um! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá gente! Ó, vem a gente! Vamos, parabéns, vamos! Bora! Olha os cavalos, olha os cavalos! Bora! Bora, parabéns irmão, vai lá, vai lá! Parabéns brother, vai lá, vai lá! Chegou, chegou, chegou! É nós, é nós! Olha, tem gente, tem gente, tem gente! Tem gente, gente, tem gente! Tem gente, tem gente! Bora! Parabéns! Vamos nós, bora! Bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bora! Chegou! Bora! Olha ele aí, vai lá! Bora, 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 bora! Parabéns, parabéns! Vamos, parabéns, vamos lá, vamos lá! Tá acabando! Parabéns, parabéns! É um dog! Bora! Três, vai dar, vai, três e quarenta! É! Bora! É o pessoal que subi... É nós, irmão! Vai lá! Bora, gente! É nós, irmão! Vamos lá! Vamos! Vamos! Agora começa a chegar o pessoal que assistiu Mania! Bora! 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 Vamos lá, vamos lá! Parabéns, parabéns! É uma olhada! Isso бREAL! Você tá chegando! Tá chegando, tá chegando, tá chegando! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Parabéns! Acha que tem gente aqui! Parabéns demais! Ei Bobi! Bora! Fofulinha! Olha o Luci! Vem! 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 Tem que acabar! Vamos Luci! Vai! 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 Subi 4 Luci! Tá demais! Tá demais! Tá nada! Tá nada Luci! Vamos! 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 Ae! Parabéns! Vai lá! Vamos formiga! Agora você vai! Olha lá! Olha lá! Olha a camisa bonita! Vem! 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 Vem cá irmão! Força! Falta um pouquinho! Falta um pouquinho! Mais um pouquinho que vai! Parabéns irmão! Vai lá! Vai lá! Bora! 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 Parabéns gente! Parabéns! Bora! 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 Parabéns! Parabéns! Bora! Parabéns! 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 Valeu! Vai lá! Bora! 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 Parabéns gente! Parabéns! Parabéns! Vamos! Parabéns! Vamo! 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 Parabéns, parabéns, parabéns! Vamos, 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 vamos! Parabéns, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Paraporte do Maninho, vai lá! Bora! Vamos, 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 vamos! Bora! Chegou, chegou! Bora! Vamos, falta um, falta um! Vai lá! Chegou, chegou! Bora, 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 bora! Chegou, chegou! Acabou, acabou, acabou! Vai lá, vai lá! Maluco! O Franco quase levou meu dedo embora, velho! Parabéns! Vamos, 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 vamos! Bora, irmão, vai lá, vai lá! Beleza? Vai lá, vai lá! E aí, rapaziada, beleza? Vamos, 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 vamos! Bora, vamos, vamos, vamos! Chegou, chegou, chegou! Vai da manhã que vai! Bora, bora, irmão, parabéns, parabéns! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Parabéns, parabéns! Parabéns, irmão, vai lá, vai lá, vai lá! Chegou, chegou! Parabéns, parabéns, vamos lá Está chegando, está chegando Parabéns Bora, 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 bora Bora, irmão, vai lá, vai lá, vai lá Vamos, chegou, chegou, chegou Chegou Vamos lá, boa Parabéns, vai lá Vamos, vamos, bora Chegou, chegou Cuidado da bike, bora Parabéns, irmão Bora Parabéns, irmão, vai lá, vai lá, vai lá Vamos lá Chegou, brother, chegou, chegou Vamos, parabéns, vai lá, vai lá Parabéns, amor Bora Parabéns, parabéns, chegou Bora, 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 bora Chegou, chegou, gente Chegou, galera, chegou Vamos, vamos Parabéns, chegou Vamos, vamos Parabéns, brother, vai lá, vai lá Bora, 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 bora Vamos, vamos, vamos Vai, Juli Bora, vamos, bora Força, Juli Caramba Bora Falta pouco O Elinho tá te esperando, vamos lá Faz a força aí, bora Vai lá, Ju Bora, vamos lá Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Bora Parabéns, irmão Vai lá Vai lá Vamos Parabéns, brother, vai lá Bora, bora, bora Parabéns, parabéns Parabéns Parabéns, parabéns Chegou Bora, bora, bora Parabéns, irmão Vai lá, vai lá, vai lá Força Bora, 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 bora 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 Parabéns, galera Parabéns, irmão Vai lá, vai lá Bora Deixa, tem gente aqui, gente Tem gente, bora Parabéns, parabéns Vamos lá, vamos lá Parabéns, irmão Cuidado atrás aí Aê, chegou Bora Parabéns, parabéns Bora, parabéns, parabéns Parabéns Chegou, chegou, chegou Parabéns, galera Parabéns, vamos lá Tá chegando, tá chegando Bora, bora, bora Tem gente, gente Tem gente Bora, bora, bora Bora, parabéns, parabéns Vamos, chegou, chegou Parabéns, galera Vai lá, vai lá Bora Parabéns, parabéns, gente Parabéns Chegou, irmão Valeu, cara, vai lá Chegou, irmão, vai lá Bora, parabéns, chegou Vamos, vamos, vamos Parabéns, parabéns Bora, 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 bora Parabéns, irmão Vai, Corinthians Bora Vamos lá, vamos lá Vai, Carol Vai, Carol Vai, Carol Acorda, Carol Acorda, Carol Vai, Carol Vai, Carol Vem, vem, vem Mais uma, vamos, vamos Mandou um beijão para a Rê A Rê não pode vir Não pode, não pode Fala que eu vou sentir muita saudade Aí, ó Mande um beijo para ela, então Beijo, Rê, tio Aê, mais uma, Carol Vai lá, parabéns Valeu Bora Vamos Parabéns, gente, parabéns Parabéns, vai lá, vai lá Chegou, chegou Bora Parabéns, parabéns, gente Vai lá, vai lá Parabéns, bora Valeu, Marcel Valeu, rapaziada Bora, bora, bora Aí, 41, 41 Mania de corrida É Porto Alegre, eles estão em todas O problema é que toda vez que eu chego aqui eu estou morto Eu nunca consigo falar Sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é na edição do vídeo Eu sair correndo Eu não sei fazer aquele trem rápido que você vem atrás Então vai, então vai Aê, corre, corre Bora Bora, 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 bora Bora, bora Bora Parabéns, irmão, chegou Vamos Bora, 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 bora Bora, bora Chegou Bora Bora, bora Chegou Parabéns Parabéns Vamos Chegou Sabe a vitória? Bora, primo Chegou 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 Para a vitória Vamos, vamos, vamos É nóis, irmão Parabéns, vamo Parabéns, vamo lá Bora Parabéns Parabéns Parabéns, parabéns, galera O Julinho Julinho no caminho Parabéns, parabéns Parabéns, gente Parabéns Bora, bora Tem gente, tem gente Parabéns, parabéns Vamo lá Tá acabando Quer dizer, diga ou não? Caralho 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 Mentira Bora Cê tá falando sério? Sim Bora Bora Quer pegar uma outra GoPro Que eu tenho Pra ficar gravando e ver É zoado, né? Ou não? Bora 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 Cê tem Bora, 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 bora Bora, bora, bora Parabéns, parabéns Vamo Só preciso ver se tem mais Se ela tá acabando Bora Bora, Thiago Vamo Bora, Thiago Bora, vamo Bora Bora, parabéns, parabéns Vamo Parabéns Chegou Chegou Vai nascer Vai nascer Vai lá Vai lá Bora Parabéns, irmão Cê mostrou daí Que tem todo direito seu, mano Vai lá É isso aí, brother Vai lá Vai lá Que mania Vai lá Bora Bora Parabéns, gente Parabéns Força, bro Vai na manhã que vai Vai na manhã que vai Bora Vamo, gente Parabéns Parabéns Daqui a pouquinho que vai Vai lá Bora Vamo, Marcel Bora Vamo, vamo Falta pouco Falta pouco Parabéns Bora Bora Chegou 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 Bora 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 Parabéns Chegou 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 Bora 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 Bora, 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 bora 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 irmão, parabéns, parabéns Vamos, vamos Olha o careca que já passou 20 vezes aqui Bora Bora Tamo junto aqui Mas já tem gente irmão, vai lá, parabéns Bora Parabéns, Gordon Chegou, chegou, parabéns Vai lá, vai lá, tem gente galera, tem gente Tem gente, tem gente Parabéns, até Bora, é nóis irmão, vamos Bora, abraço pro Pacheco lá Vamos 41 41 41, primo Beleza? Segura aí Bora, 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 bora Vamos Tá lá, tá lá já, tá lá, bora Parabéns irmão, vamos lá Olha o sprint final Bora, parabéns Vamos, chegou, chegou Hoje perde um pastel Vários, eu não comi nada até agora Bora Bora, parabéns, parabéns Vamos Traga um pastel que eu já tô 3 horas sem comer, hein Pode trazer, bora Vamos lá, irmão Chegou Parabéns, vai lá, vai lá, vai lá Parabéns, parabéns Chegou gente, chegou Vamos lá, vamos lá Bora, tem gente galera, tem gente Bora Parabéns, parabéns Bora, chegou irmão Vamos lá, vai lá Vai, primo, parabéns Chegou, chegou Vamos, vamos, que tá acabando, tá acabando Volta só um pouquinho, vamos lá Mania de corrida Pera aí, pera aí, bora, vamos Parabéns, parabéns Vamos Bora Parabéns, tamo junto Calma, calma É... É isso aqui? Mania de corrida Bora, pera aí Isso, isso, ok ó, esse canal aqui ó É esse aqui Ah, é esse aqui, é? Bora Parabéns, parabéns Bora, bora Acabou já, acabou, só correr agora Falta um, falta um Depois você assiste o vídeo de Tóquio também é legal Bora Parabéns Olha o galo aí Chegou Vai primar Chegou Chegou a sexta medalha A fixa Fechou? A minha falta duas Falta Londres e Boston Bora Parabéns Vai Bruno Chegou Vamos puxar um pouquinho Eu nunca corro com você um pouquinho Deixa eu ter esse prazer Um convite a todos Dia 5 15 do 12 Mania de corrida versus Corredor Você vai correr pra que time? F2 é Mania Agora eu tapo a bundinha Valor Bruno É nóis Parabéns Parabéns galera Bora 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 Primo Força Vamos Chegou Chegou Parabéns Bora Falta pouco Falta pouco Vamos Vamos Parabéns Tá acabando Tá acabando Tá acabando Bora Bora Se emociona Pode se emocionar Que tá liberado Parabéns Tava longe Tô longe de nada Tô no 41 Antes eu tava ocupado pra caramba Não consegui falar um oi Mas agora você pode falar um oi Se você quiser Manda um beijo pra família Beijo Aí ó Trigésima quarta Décima quinta do ano Caraca Caraca Parabéns Vai lá Vai lá Bora gente Vamos lá Bora 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 Parabéns Parabéns Vamos Parabéns Chegou Bora Força irmão Aê Valeu irmão Bora Parabéns Parabéns Bora 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 Parabéns 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 irmão Boa Deixa eu mostrar o troféu aqui do nosso advogado corredor Esse é o de hoje Ah hoje também Caraca mano Eu pensei que você trouxe de hoje da meia e eu sigo cá Olha o time Olha o time O lado mais rápido de Santa Catarina É o boné Sócio da firma É o boné Vai lá Bora irmão Parabéns irmão Vai lá Vai lá Vamos gente Falta pouco Falta pouco Parabéns Olha lá Chegou irmão Vai lá Bora Bora Chegou Chegou Vamos Vamos Dale irmão Vai lá Vai lá Bora Parabéns Parabéns Galera Vamos 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 Fecha a curva aí Bora 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 Para cá Tem gente Tem gente Tem gente Matemática Geometria Sei lá O que que era Mas era um Vamos fazer assim Bora Tem gente Parabéns Parabéns brother Vai lá Vai lá Vamos Chegou Chegou Bora Bora Morfão Parabéns Vai lá Vai lá Chegou Manda um beijo 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 Lívia, não aguento mais ver maratona essa mulher aqui, qual maratona que é essa? 38ª, 38ª maratona do ano, vamos completar quantas? 52, 52 até o final do ano, vai lá Lívia, tá inteira, tá passeando, parabéns, bora! Parabéns, parabéns gente, vamos lá, vamos lá, aí ó, terminou, tô terminando minha primeira maratona, Primeira, aí ó, e aí, tá bem, ó, tá inteira, tá passeando, já dá pra fazer outra, não, vai lá, parabéns Bora, 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 vamos lá, parabéns, bora bora bora, 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 a beze, vai lá, bora bora, 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 bora! Bora, bora aí, parabéns, é nóis, bora, parabéns, parabéns, parabéns Olha o pessoal de americano aí! Parabéns! Aê Renato, tá fazendo certinho, ó! Olha só o Renato! Parabéns, parabéns! Vai pro limão! Parabéns, bora! Parabéns, parabéns! Chegou, chegou! Chegou, parabéns! Parabéns, parabéns, bora! Chegou! Bora, bora, bora! Chegou, chegou! Tá chegando, parabéns! Vai lá! Bora! Bora lá, bora lá! Tá acabando! Vamos, vamos! Força! Parabéns, parabéns, parabéns! Vai lá! Força, brother! Parabéns, irmão! Nove horas e vinte de prova aqui, rolando! Nove horas e vinte, na verdade! Nove horas e vinte, bora! Opa! É ultra maratona na nove horas e vinte! 200k, 200k! Bora! Vai lá! Parabéns, parabéns! Parabéns, irmão! Vai lá, vai lá, vai lá, mãe! Vai lá, boa! Vamos! Vamos, nós temos! Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns! Fecha pra cá, irmão! Corre menos, vai lá, vai lá! Fecha pra cá, irmão! Fecha a tangente, vai lá, vai lá! Gente, tangente aqui, ó! Bora, irmão! Parabéns! Fecha a tangente pra cá, gente! Pra cá! Parabéns, vai lá! Tá animado, tá animado! Parabéns, irmão! Bora! Parabéns! Vai, parceiro! Bora! Deu ruim aí, irmão? Acontece! Acontece! Tá acabando, tá acabando! Bora! Vamos, gente! Parabéns, parabéns! 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 É nóis! Chegou! É nóis! É nóis! Bora! Vai, primo! Parabéns! Vai lá! Força! Bora, 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 bora! Parabéns, parabéns! Valeu! Tá vindo lá dos lados, já! Hã? Tem! O cataluco passou já? Ah, não! Agora já era! Agora é a galera que tá vindo, vem conversando, aí não percebe! Falou, irmão! Falou! Fala! Fala! Que que tá falando, hein? Boa viagem! Não, queridão! A gente volta pra Jurerê! Bora! Chegou aí, ó! Pessoal do F2, eu tô fazendo registros aqui. O Bruninho já passou, falou que o F2 é Team Mania. O Bruno já passou por aqui? É, já passou. Já tomou tapinha na bunda. E você vai ser Team Mania ou o time cai no corredor? Ah, Team Mania! Aê! Vai lá! Vamos! Bora, 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 bora! Parabéns, primo! Bora! Parabéns, parabéns, gente! Parabéns! Bora! Parabéns, parabéns! Bora! Parabéns, irmão! Bora, bora, bora! Parabéns, parabéns! Chegou, chegou! Parabéns! Parabéns, olha lá! Bora, irmão! Parabéns! Chegou, chegou! Parabéns, aí, ó! É nós, irmão, vai lá! Parabéns, vamos lá, vamos lá! Terminou, galera! Terminou! Parabéns! Bora! Vamos, vamos! Bora! Parabéns, olha lá, vai lá! Chegou, chegou! Parabéns, olha lá, bora! Parabéns, parabéns! Bora, bora! Valeu, irmão! Vamos, 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 vamos! Chegou, chegou! Parabéns! Bora, bora! Parabéns, gente! Parabéns! Vai lá, vai lá! Chegou! Chegou, irmão! Irmão, vai lá, vai lá! Parabéns, brother! Vamos lá, vamos lá! Bora, bora, bora! Chegou, 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 chegou! É, irmão! E aí, irmão! Chegou, chegou! Bora! Tá firme e forte aí? Estamos inteiro! É, então, tá bom! Tá doendo, mas estamos inteiro! Vai lá, vai lá! Chegou, chegou! Pode sorrir! Tá liberado sorrir aqui! Parabéns, vai lá! Bora! Parabéns, parabéns! Bora, irmão! Bora, 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 bora! Parabéns, parabéns! Vamos! Vamos ali, pô! Agora vai! Agora é o sprint! Agora deu o sprint! Agora vai! Bora! Parabéns! Vai lá, vai lá! Mais um desafio! Mais um! Os caras não param de fazer desafio! Chega! Tem mais um! Não gosto muito de desafio! Vamos lá! Parabéns, vai lá! O pessoal tá tudo muito doido! Olha, muita gente chegando ainda! Bora! Parabéns, parabéns, rapaziada! Bora! Parabéns, Tita! Bora! Parabéns, parabéns! Bora, bora, bora! Vamos, vamos! Parabéns, gente! Bora, bora, bora! Bora, 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 irmão! Parabéns! Vamos lá! Tudo certo aí? Bora! Bora, 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 bora! Bora! 9, 25! Bora! Já sabia! Eu já sabia! Eu já sabia! Eu já sabia! Aê! Bora! É isso aí! Vamos! Parabéns, rapaziada! Bora! Bora, bora, bora! Parabéns, parabéns, irmão! É ótimo! Vamos! Bora, 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 gente! Parabéns, parabéns, parabéns! Vamos! Parabéns, parabéns! Bora, bora! Ó, galera, não dê print nas fotos, porque a galera sobe pra tirar foto, olha aí, ó! Olha que posição ruim, tomando sol na cabeça, olha aí, ó! Vamos comprar, né? E quando comprar do Foco Radical, use o cupom MANIA DE CORRIDA, aí, ó! Bora! Bora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bora, bora! Parabéns, parabéns, parabéns! Bora, 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 bora! Parabéns, gente! Parabéns! Vai lá, vai lá! Chegou, chegou! Parabéns, parabéns! Vamos lá! Parabéns, cara! Vai lá! Passando agora das quatro horas de prova, agora o pessoal que chega mais sofrido, o sol já tá começando a esquentar, e a galera vindo, bora! Parabéns, chegou, chegou! Ó, Mourão! Tô cansado já, Mourão! Bora! Me ajuda, Mourão! Me ajuda, Mourão! Bora! Você viu? Sempre bom te ver. Tá cheio, gostou do meu cortavinho de Tóquio? Terça-feira, noite, eu não sabia nem se ia largar. Por quê? Eu tô com os joelhos doado, eu achei que eu não conseguia. É mesmo? Mas deu certo! Não, tô mal, terminou, terminou. Mais uma, cara. Parabéns, viu? É nóis, irmão! Valeu, Mourão! Bora! Chegou, chegou! Parabéns! Vai lá, vai lá! Bora, bora, irmão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bora, Mascarino! Aí você não pode reclamar que os caras não estão correndo, pô! Mas eles não fazem uma maratona, né? Maratona é mais difícil que correr jogando no Vasco, né? Muito mais difícil! Vai lá, irmão, parabéns, cara! Vai lá! Bora, parabéns! Vamos, vamos, irmão! Força! É! Bora, 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 bora! Bora, galera! Bora, galera! Parabéns! Parabéns, irmão! Vai lá! Parabéns! É nóis! Obrigado! Aê! Bora! Bora, irmão! Vai lá! Vai, primo! Força! Vai lá! Parabéns, parabéns! Bora, 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 bora! Bora! Chegou, irmão! Vamos, Marcel! Vamos junto! Bora, bora, bora! Parabéns! Vai, careca! Vamos, Mania! Bora! Parabéns! Vamos, gente, vamos, gente! Parabéns, parabéns! Parabéns, gente! Parabéns! Vai lá, vai lá! Bora! Força! Parabéns, gente! Parabéns! Vá lá, irmão! Vai lá, vai por aqui! Vai por aqui! Vai lá, vai lá, vai lá! Parabéns, irmão! É nóis, mano! Parabéns! Chegou, mano! Chegou, caralho! Tá voando! Olha o sprint! De logo que você senta, eu não chegava! Bora, bora! Vai lá, irmão! Chegou! Bora! Falta só um, gente! Parabéns, parabéns! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Parabéns! Vambora, gente! Tá chegando! Vambora! Parabéns! Parabéns! Bora! Chegou, chegou! Olha lá! Vai estrear na maratona! Vai virar maratonista! Falta, quer dizer, já é maratonista! Um quilômetro vai terminar, não vai? Vai terminar! Manda sua mensagem aí, ó! Não consegue falar! Parabéns! Parabéns! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Manda, olha aí! O Gustavo desesperado lá, ó! Bora, gente! Bora! Parabéns! Vai lá! Bora! Chegou! Chegou! Tá chegando, irmão! Parabéns! Parabéns! Chegou! Conseguiu! Parabéns! Parabéns! É nós! Acabou, gente! Acabou! Falta um pouquinho! Vai lá! Bora, bora! Parabéns! Bora, bora! Parabéns, irmão! Parabéns! Bora! Parabéns! 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 Bora, bora, bora! Parabéns! Bora! Parabéns! Vamos lá, vamos lá! Bora! Olha que barba bonita! Parabéns! Parabéns galera, parabéns! São guerreiros, são guerreiros! Parabéns galera! Bora, bora, bora! Parabéns! Vai lá! Parabéns gente, parabéns! Bora! Chegou, chegou! Vai lá, vai lá irmão! Chegaram, chegaram! Terminou, terminou aí, viu? Chegou, chegou! Bora, 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 bora! Vamos, parabéns aí! Chegou, parabéns! Bora irmão, vai lá! Veja aqui a tangente galera! Aproveita aí ó! Chegou sambando aí, tá inteira essa! Parabéns! Bora! Aí, tá doendo, tá doendo! Então fez certo, então fez certo! Cadê o pastel? Cadê o pastel? Cadê? Tá lá na chegada! Vai lá, vai lá! Bora, bora, bora! Parabéns, parabéns! Olha lá, vai lá! Bora irmão! Youtube, Youtube, Youtube! Youtube, Youtube! Bora! Bora, parabéns! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos! Fecha a tangente galera, fecha a tangente! Bora! Bora, bora! Bora! Vamos, vamos! Aí ó! Aí! Aê! Vai lá irmão! Parabéns! Vai lá, vai lá, vai lá! Bora, 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 bora! Parabéns, parabéns! Parabéns gente! Vamos lá! Bora, bora, bora! Chegou! Chegou! Comemora a porra! Bora! Chegou! Vamos gente! Comemora! Comemora! Aê! Aê! Sim que tem que comemorar! Bora! Eles estão terminando a maratona gente! Vamos comemorar! Aê! Aê! Olha a americana lá, chegando! Parabéns! Olha lá! Bora americana! Bora, 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 bora! Parabéns gente! Parabéns! Parabéns! Chegou! 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 Vai lá, parabéns! Parabéns! O que foi irmão? Descansar só! Tá dando uma descansadinha? Pode dar uma descansadinha! Pode dar uma descansadinha! Pode dar uma descansadinha! Tem água? Tem água? Não, não, obrigado! Não! Sprint final! Olha aí ó! Nossa! Passou por molho! Nossa! Bora, bora, parabéns! Parabéns! Faz a gordura pra segunda! Bora, 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 bora! Parabéns! Parabéns! Aê! Chegou! É! Parabéns pra você! Chegou aí ó! Cheguei amigo! Aê! Manda um tchauzinho pra galera! Tchauzinho! Aê! Chegou! Parabéns! Vai lá, vai lá, vai lá! Bora, 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 bora! Parabéns, parabéns! Vai lá! Fala irmão! Força! Isso! Bora, 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 bora! Vamo irmão! Ê! Chegou! Chegou! Bora! Vamos, vamos! Bora, bora, bora! Parabéns! Bora! Bora gente! Aê! Bora! Bora gente, parabéns! Parabéns! Vamos lá, vamos lá! Parabéns, parabéns! Força! Força! Bora, bora, bora! Parabéns! Parabéns! Chegou bonito! Que bonita a baixinha! Eu gosto de ter vestido, hein? É isso aí! Parabéns! Olha, irmão! Força! Parabéns! Vai lá! Vamos! Falta um pouquinho, brother! Vai lá! Bora, bora, gente! Bora! Tá chegando! Parabéns! Pra cá, pra cá! Parabéns! Parabéns! Vamos! Chegou! Minha mãe veio embora hoje desse plano e tá levando uma filha maratonista Parabéns! Obrigada! Parabéns! Vai lá! Bora, bora, bora! Parabéns! Parabéns! Vamos lá! Vamos lá! A gente nunca sabe as dores que cada um enfrenta pra estar aqui, né? Bora! Parabéns! Bora, gente! Parabéns! Parabéns! É isso aí, cara! Vai lá, vai lá! Vamos, gente! Chegou aí, ó! Vamos! Terminou, gente! Terminou! Bora! Parabéns! Parabéns! Chegou! Força! Força! Chegou! Oi! Poxa, eu vou aceitar um gole aí, mano! Sem açúcar! Sem açúcar! Não, estamos sem açúcar! Bora! Valeu, valeu! Bora! Oh, com certeza! Bora! Parabéns! Parabéns! Olha ele aí! Chegou! Bora! Chegou! Olha, bonita via! Bonito o quartamento, hein? Vai lá! Vai lá! Bora! Parabéns! Parabéns! Parabéns, gente! Parabéns! Parabéns! Terminou! Fecha aqui! Fecha aqui a tangente, gente! Vamos correr menos! Vamos correr menos! Vamos correr menos! Fecha a tangente aqui! Faz a curva fechada! Bora! Parabéns, irmão! Vai lá! Bora! Parabéns! Ó, o Zeca tá vendo, hein? O Zeca tá vendo! Bora! Bora, irmão! Vai lá! Vai lá! Beleza, irmão? Bora! Bora! Parabéns, gente! Parabéns! Chegou! 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 Ixi! Mas terminou! Mas terminou! É o joelho maratonista! Bora aí, primo! Chegou! Chegou, primo! Parabéns! Vai lá! Bora! Olha aí! Chegou! Parabéns! Parabéns! Chegou! 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 Comemora! É isso aí! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Bora, gente! Parabéns! 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 Bora! Parabéns! Xocholosa! Parabéns! Vai lá! Bora! Bora! Marcelo, vamo lá! Mulher já passou de novo na minha frente, tá? Não tem uma vez que ela não passa na sua frente! Ela tá monstrona, né? É demais, né? Ela é uma inspiração É isso aí, para todos nós É isso aí, para todos nós, vai lá irmão, parabéns Bora, 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 parabéns, parabéns Vamos, chegou, chegou Bora, chegou, aí ó, parabéns Bora, 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 bora Chegou, chegou Bora, bora, bora Vamos, vamos, vamos Bora, irmão, chegou Vamos que vamos Vai lá, vai lá, parabéns, cara Vamos, 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 parabéns, parabéns, chegou, bora Bora, 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 falta pouco, falta pouco Bora, bora, bora Parabéns, brother, vai lá Bora, bora, bora Chegou, chegou Parabéns, parabéns, gente Chegou, parabéns Chegou, parabéns, bora Vamos lá, falta pouquinho, falta pouquinho Bora, chegou, está comemorando Está fazendo festa, parabéns, irmão Vai lá, vai lá Bora, bora, bora Parabéns, gente Vai lá, bora, bora, bora Parabéns, gente, parabéns Acabou, acabou Parabéns, vai lá, vai lá Parabéns, bora Bora, 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 bora Parabéns, terminou, terminou Vamos, vamos, vamos Vamo Fazendo festa, isso aí, parabéns Parabéns, gente Vai lá Chegou, ó, prima É prima também É prima Chegou, parabéns Está tudo cheio, guia, hein, prima Vai lá, parabéns Bora, parabéns, irmão Vai lá, vai lá Parabéns Bora, bora, bora Parabéns, brother Vai lá, vai lá! Bora! Vamos! Chegou! Chegou! Chegou, irmão! Bora! Tá correndo ainda, mano? Chega, porra! Que que é isso? Oh, meu Deus! Vai lá, vai lá! Bora! Bora! Fala, irmão! Parabéns aí, mano! Vamos, vamos! Vamos! Parabéns, parabéns! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Chegando! Parabéns! Olha lá! Aí, ó! Chegou inteiraço! Valeu, meu amigo! Sou seu fã, viu? Um abraço, um abraço! Valeu, meu! Vai lá, vai lá! Parabéns! Vamos, gente! Parabéns, parabéns! Bora, bora, bora! Parabéns, parabéns! Vamos, gente! Tá acabando, tá acabando! Parabéns, parabéns! Vamos lá! Falta um pouco, falta um pouco! Bora! Parabéns, parabéns! Parabéns! Bora, bora, bora! Parabéns! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Parabéns, irmão! Bora, gente! Tamo junto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bora! Chegou! Chegou, galera! Acabou, acabou! Acabou, agora! Bora, 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 bora! Chegou, chegou! Parabéns, brother! Parabéns, irmão! Opa! Chegou, chegou! Chegou! Eu sou teu fã, cara! Obrigado, hein, meu! Estou carregando minha garrafa aqui, ó! Tá publicado, vai entrar no vídeo, pô! Tá lá! Falou, irmão! Bora! Caraca! Tá atrasado, hein, meu! Tá atrasado, hein! A Lúcia e o Formiga passaram voando aqui! Não, você não sabe, você não sabe! O Formiga me prometeu que vai pro rio! Vai pro rio? Vai pro rio! Parabéns! Tá acabando! Tá acabando, irmão! Vai lá! Bora, bora! Parabéns, parabéns! Bora! Aí, ó! Parabéns, parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! Eu não falei que ia esperar aí, ó! Eu não falei? Eu não sempre espero! Tá muito difícil! Tá nada, tá nada! Falta só um! Você fez 41! Estão embarando as duas, poxa! Vai devagarzinho que vai! Tá bom? Vai lá, vai lá, vai lá! Tchau, gente! Bora! Parabéns, gente! Parabéns, parabéns! Vai lá! Beleza? Parabéns, parabéns! É nóis, irmão! Bora! Chegaram, gente! Chegaram! Parabéns, parabéns! Bora, bora! Parabéns, parabéns! Vamos lá, vamos lá! Tá pesado não, mano? Não, tá... Vai lá, vai lá! Bora, 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 bora! Parabéns, parabéns! Chegou, chegou! Bora! Chegou, chegou! Chegou, parabéns! Bora, irmão! Parabéns, parabéns! Bora, irmão! Parabéns, parabéns, hein! Parabéns! Força, força! Parabéns, parabéns! Bora, gente! Parabéns! Bora, gente! Parabéns! Bora, gente! Vai pegar outra medalha, pô! Chega de medalha, pô! Bora! Bora, bora! Parabéns, parabéns! Vou com você então, vem aqui! Chegou! Parabéns! Chegou no 41, bora, vai lá! Parabéns! Olha lá, vai lá! Chegou, chegou gente, parabéns! Parabéns, parabéns, olha lá! Bora! Vocês ajudaram demais! É mesmo? Que bom! Muito! Primeira maratona, primeiro desafio, sub 4, sub 2! Caraca, monstrão! Obrigado! É nóis, irmão! Dá um abraço, dá um abraço! Valeu, valeu! Bora! Chegou, chegou! Bora! Parabéns, irmão! Vai lá, vai lá! Força lá! Parabéns, vai lá, vai lá! Bora gente, tá acabando, tá acabando! Parabéns! É nóis, irmão! Obrigado! Força, irmão! Vai lá, vai lá! Volta só um! Vai, primo! Chegou, primo! Ele aí, ele aí! Tudo bom, irmão? Parabéns ainda! Volta só um, vai lá! Vai lá, vai lá, vamos lá! Chegou o pessoal da Sub 4! Manda um abraço pro Henrique! Tá bom, vejo! Vai lá, vai lá! Bora, 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 bora! Vai, primo! Chegou! Chegou, primo! Vai lá! Parabéns, parabéns! Vai lá! Chegou! Venha, venha! Venha, venha! Venha, venha! Chegou na maratona! Mentira! Essa mulher que tá mostrando... Correu... Quatro horas e meia! Correu a meia maratona ontem comigo, depois me largou do quilômetro... Sumiu! Você me aqueceu, meu treinador! Aí, agora na maratona, depois de correr a meia ontem... É RP, caralho! É RP? Caralho, é abaixo de cinco! Você sabe quem te empurrou, né? Você? Não, eu não! Vai lá, vai lá! É dólar! Vai lá! Vai lá, beijo! Correu! Bora, bora, bora! Parabéns, gente! Parabéns, vamos! Bora, bora! Parabéns, gente! Parabéns! Chegamos! Vai lá, vai lá! Força! Parabéns! Parabéns, irmão! Vai lá, vai lá! Parabéns, irmão! Vai lá, vai lá! Obrigado, hein! Parabéns, parabéns! Terminou, terminou! Parabéns! Vai lá, vai lá! Bora! Vamos! Tá acabando, tá acabando irmão, parabéns, vai lá, bora, 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 parabéns, vai lá Vamos gente, terminou, terminou Bora, aê, vamos lá galera, chegou, parabéns, olha o sorrisão, vai lá Pô simão, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, falta um pouquinho, vai lá, parabéns, parabéns, parabéns Bora, aê cara, chegou mano, aí ó, olha o irmão, bora, 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 volta um pouquinho, vai lá, vai lá Tá acabando irmão, tá acabando, parabéns, parabéns, olha aí ó, veio no tiro agora no final, veio no tiro, parabéns Ó, guricha, bora, parabéns, parabéns, valeu mano Ó gente, parabéns, vamos lá, tá acabando, parabéns, parabéns, vamos lá, olha aí, olha aí Bora, bora Ó tá um, parabéns, parabéns Bora irmão, vai lá, vamos Vamo Parabéns, parabéns Parabéns gente, parabéns, vamos lá Vamo Japa Ó o gigante chegando Bora, 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 bora Parabéns, parabéns Esse cara Olha o gigante chegando Filho de dona Maria Santa Santa de Jesus Está terminando aqui Os 42 quilômetros Antes do Catalogo, o Catalogo não passou ainda Eu estava me esperando Está vindo Tem bastante gente aí O tio Marco está vindo aí atrás Representando a firma Vai lá, parabéns Mande um beijo Mande um beijo para sua mãe Que ela é demais Ela adorou você, valeu Beijo Ana Maria Vai lá, termina Vai lá Bora, bora Bora, bora Parabéns Parabéns Bora Parabéns Parabéns Está acabando Vai lá No trotinho Está acabando Está acabando Chegou Chegou Aê Vamos gente Bora, bora, bora Parabéns gente Vai lá Bora irmão Parabéns Vai lá Bora, vai lá Bora Bora Parabéns 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 gente Vai lá Chegou Chegou Bora Chegou Parabéns Vamos lá Vamos lá Olha aí Aonde que é Manacapuru A 87 quilômetros de Manaus Chegou aí É a primeira É a primeira Parabéns 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 Vamos juntos Vamos lá Bora Bora Bora, bora Opa Vamos ficar até o final Parabéns 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 Bora, bora Bora, bora Parabéns 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 Bora Vamos Falta um pouquinho Falta um pouquinho Chegou 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 Aê Chegou Vai lá Limeira Chegou Limeira Limeira Olha o pessoal representando a região Vai lá Parabéns Vai lá Vai lá Parabéns Vai lá Realizou Bora, bora Bora, bora Parabéns Parabéns Vamos lá Bora, bora Chegou Chegou Parabéns Parabéns Bora, gente Bora Parabéns Vai lá Vai lá Bora, bora Tá chegando Tá chegando Falta pouco Vai lá Bora Parabéns Parabéns Samuca Samuca foi terceiro Parabéns É nóis Só falta um pouquinho Falta um pouquinho Vai lá Vai lá Bora, irmão Vamos lá Vamos lá Parabéns 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 Bora Parabéns Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Tá acabando Parabéns, galera Vai lá Parabéns Bora, bora Bora, irmão Parabéns Parabéns Parabéns, brother Vamos, brother Vamos, brother Vamos, Jabuti Bora Tá acabando Falta pouco Parabéns Parabéns Vai lá Parabéns Bora lá, bora lá, falta um pouquinho, vamo lá Bora lá, parabéns, 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 gente, eita porra, é cupi cola? Bora, bora, parabéns, parabéns, vamo lá, falta pouco Bora, bora, parabéns, parabéns, gente, vamo lá, vamo lá Parabéns, brother, chegou, chegou, mano, vai lá, vai lá, vai lá, parabéns, parabéns, gente, parabéns Terminou, terminou, bora, chegou, chegou Aí, F2, chegou no 41 aí, parabéns, bora, parabéns, bora, parabéns, irmão Chegou, gente, chegou, parabéns, bora lá, bonita viseira, hein, bonita viseira, hein Bora lá, irmão, parabéns, vai lá, chegou Parabéns, brother, chegou Chegou, chegou, gente, parabéns, parabéns, bora lá, chegou Chegou, ponte no Maria aí, ó, parabéns, brother, vai lá Parabéns, galera, parabéns, parabéns, parabéns Agora tá acabando, agora vai acabar, vai acabar, falta só um, falta só um, parabéns, vamo lá Chegou, chegou, vamos lá, parabéns, parabéns, bora, bora, mais um casinho só, parabéns, bora lá, bora lá gente, parabéns, 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 só mais um carro, valeu, parabéns, vai lá, vai lá, vai lá, são 9h59, já já vai bater 5 horas de prova, bora irmão, chegou aí ó, Primeira hora é tomar, bora lá, bora gente, parabéns, 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 vai lá, chegou, chegou, parabéns, chegou, vamos, bora lá, chegou, olha que viseira bonita aí ó, chegou, 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 tá difícil, tá velho assim, não, tá nada, falta um carro, quantas pessoas que nem saíram de casa hoje, não conseguem nem andar direito, Vai dar, vai dar, agora é só um, vai lá, parabéns, 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 força, parabéns, dá lá, parabéns, aí chegou, parabéns, vai lá, vai lá, vai lá, bora gente, chegou, parabéns irmão, falta só um irmão, vai lá, parabéns, chegou, parabéns, parabéns, Chegou, vai devagarzinho que termina Vai lá, parabéns Bora Vamos, 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 vamos Volta um pouquinho, vai lá Vamos, vamos, força Terminou, terminou Parabéns, irmão Vai lá, vai lá Está acabando, está acabando Parabéns, parabéns Força, vai lá, irmão Está acabando, parabéns Ô, Mário Sérgio, vai lá Bora, força, irmão Parabéns, terminou, terminou Se emociona Está liberado de se emocionar, bora, parabéns Chegou, chegou, chegou Parabéns, vai lá Bora lá Parabéns, parabéns, está chegando Parabéns, vai lá, vai lá Chegando, irmão, parabéns Vai lá, vai lá, vai lá Bora Bora lá, bora lá Volta um pouco, irmão Boa Bora, 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 parabéns Vamos lá, vamos lá, está acabando Está acabando, irmão Chegou, gente, parabéns Vamos sorrir que a gente está terminando a maratona É isso aí Bora, bora É isso aí, bora, bora Escafota aqui Ó Vamos lá, vamos lá Vamos que tem mais gente chegando Deixa eu só gravar aqui, peraí Aê, parabéns, vai lá, vai lá Bora, bora, peraí, olha aqui, eu tenho que tirar com ele primeiro aqui, ó Aê Valeu, cadê? Parabéns, gente, vai lá, vai lá, vai lá Ixi, peraí, vou gravando aqui por enquanto Bora, irmão, parabéns Bora Bora Força, irmão Falta só um agora Vai lá Travou, travou Chama o Bill Gates aqui, ó Olha o Bill Gates, ajuda aí o Bill Gates Aê, junta aqui, ó Vai, vai Bora Bora, irmão, parabéns, parabéns Aê, bora, parabéns, gente, tchau, tchau Bora Bora, 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 parabéns, vai lá Vamos, 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 tá acabando Falta só um Só um, só um Bora, bora Bora, bora Chegou, chegou aí, ó Olha lá, irmão Parabéns, vai lá, vamos lá, vamos lá, parabéns, gente, parabéns Bora Parabéns, parabéns, irmão Vamos lá Bora, 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 bora Bora Tá acabando, tá acabando Vai lá Vamos lá Bora, nós, parabéns, parabéns Tá acabando Tá acabando, olha a animação, que lindo isso Demais Parabéns Bora, bora, bora lá Bora, parabéns, viu Obrigada Parabéns Terminou, parabéns, parabéns, vamos lá Bora, terminou Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns 74 anos terminando a maratona aí, ó Bora, bora lá Beleza, irmão Parabéns, viu Vai lá Vamos, 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 vamos Aí, ó Puxa, puxa a fila da mamãe, aí, ó Bora, parabéns, vai lá Vai lá, chegou, chegou Vamos Parabéns, gente, parabéns Parabéns Tá chegando, tá chegando Maninha de corrida Maninha de corrida Cuidado, tamo junto Tem que terminar mais um Bora Parabéns, olha, passou aqui Formosa aqui, ó Parabéns, vai lá, irmão Bora, irmão Chegou, vai lá, vai lá Chegou, chegou Chegou, ó Bora, 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 bora Falta pouco, falta pouco Parabéns, gente, parabéns Parabéns Chegou, chegou, irmão Parabéns, parabéns, gente Parabéns Chegou, chegou, parabéns, parabéns Bora Chegou, chegou Parabéns, vai lá, vai lá Parabéns, chegou Chegou, bora Vamos Vamos, que falta pouquinho Parabéns Vai lá, vai lá Bora, 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 bora Bora, irmão, parabéns É nóis, bora Chegou, chegou, chegou Bora, 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 parabéns Parabéns, parabéns, irmã Parabéns Bora, Aracaju Vem, Aracaju Aqui, ó, manda um salve pra Aracaju Bora, Aracaju Aê Queremos ir pra São Criqui Vamos levar a mania Leva o mania pra São Criqui Bora, vai lá, termina Bora, bora Parabéns, gente, parabéns Parabéns, parabéns É nóis Bora, bora, bora Parabéns Aê, Marcão terminando mais uma maratona Desafio Caraca, Marcão Bora, bora, bora É nóis, passou Bora, bora Opa Aê, parabéns, cara Aê, parabéns, cara Vamo lá, vamo lá, força, pô Não, tô, tô de boa, tô de boa Peraí, bora Parabéns, gente Vamos Correu todo elegante, Marcão, cê viu? Os montes que ele tava Tá uniformizado aí, ó Bora, bora Terminou Parabéns, bora Deixa eu ver Deixa eu ver essa medalha Vira, vira aí, pô O cara tá emocionado aí, ó Parabéns, irmão Ah, valeu É isso aí, mano, bora Força Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, mano Vai lá, vai lá Bora Terminou É isso aí, mano É nóis Ai, chegou É mesmo? Rapaz do céu, cê tá doido E aí, mas deu certo? Deu certo? Graças a Deus Aí, falta só um agora Ficou consistente aqui no Nagarinho Vai no Facebook e termina Bora Bora lá Valeu Bora, meninas Parabéns Vai lá, vai lá Vamos Chegou, chegou, chegou Nossa, já tá avisando pelo celular já Bora, trotinho, trotinho Vamos lá, vamos lá Bora, parabéns, gente Vamos lá Parabéns Bora, bora, bora Parabéns, irmão Aqui Te entendo, prima, te entendo Vai, 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 vai Te entendo porque eu tenho câimbras também Muita câimbra É coisa de Você é coisa japonês, tem perna, muito músculo na perna, viu, prima É nóis Parabéns, termina, prima Bora, parabéns Obrigado Vai lá, vai lá Vai, força, vamos Bora Oi, coquinha Bora, bora, parabéns, irmão Vai lá Oi, carinho Vem, vem se a legisleiro correu, a maratona Não, por favor Bora Primeira Primeira aí, ó Chegou Primeira maratona, hein Primeira Mas chegou inteira, assim Já tá vendo, já tá pensando na segunda Ainda não Vai lá E depois que eu chegar lá É maratonista, parabéns Vai lá, vai lá, vai lá Bora Ó, tocantins, parabéns Vai lá irmão Chegou Parabéns, olha aí o sprint Tem o sprint Bora, 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 parabéns irmão Tocantins aí, parabéns Tá terminando, terminando, vai lá Bora, bora Essa música ficou em terceiro, você viu? Bora, bora, bora Força, força, força Bora, 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 bora Parabéns, vai lá Bora, parabéns Parabéns, parabéns, vamos lá, vamos lá Bora, parabéns, vamos lá Isso aí, sorrisão, bora Bora, gente, parabéns, parabéns Chegou, vai lá, vai lá Força, câmera, né? Vai chegar, vai chegar Vai chegar, irmão, força Parabéns, olha lá Olha ele aí, americano Ô americana, ô americana Porra americana, fila Falei que esperar, esperei Esperei, olha aí, olha Aí, ó, parabéns Valeu Valeu, chefe Vou te esperar lá no centro cívico Pra um treininho amanhã Amanhã não, terça-feira eu tô lá, hein Alô Bora, irmão Bora É a hora de encontrar vocês Então chegou, chegou Então vamos, vamos Bora, bora Demorou pra encontrar nós? Não Não, demorou não, demorou só 41 quilômetros, pô Parabéns, meu caralho Não, parabéns pra vocês que estão terminando É muito legal quando a gente vê assim Quando a pessoa encontra a missão de vida, sabe? E a missão de vocês é essa Ô, que isso Estamos fazendo direitinho Opa, caramba Isso aí Então vai lá Obrigadão, viu Eu termino, parabéns, parabéns Vai lá, vai lá Bora Bora Bora, Júlia, eu fiz um educativo Bora Tá acabando, tá acabando Parabéns, vai 5 horas e 7 de prova 10 e 17 da manhã E chegando gente ainda E agora com solzinho, hein, Marcão Direito de solzinho Quem não queria muito frio, agora tem calor Parabéns Bora Chegou, bora Parabéns Terminaram aí, ó Terminou Terminou Parabéns Bora, irmão Vai lá, vai lá Bora Acabando, tá acabando Acabando Olha quem chegou Parabéns, viu Vai lá, vai lá Bora, bora, bora Parabéns, parabéns Vamos, vamos Parabéns, bora Olha aí, chegou a galera animada aí Bora, gente Vamos Tá acabando, tá acabando Tá acabando Tá acabando Parabéns, parabéns Vamos lá, vamos lá Bora, bora, bora Parabéns, irmão Olha lá Força Parabéns Opa, chegou aí, ó Deu tudo certo Isso aí, graças a Deus Tá bom, vai lá, parabéns Vai lá, vai lá Volta a pouco É só seguir aqui, ó Mais um Aí sim Parabéns, bora, gente Parabéns, parabéns Parabéns, irmão Vai lá, vai lá Parabéns, gente Tchau, tchau Bora, bora Tá acabando Tá acabando Tá acabando, aê Bora, irmão Força aí, velho Vai lá Força Tá acabando Tá acabando Bora, bora Bora, bora Parabéns Parabéns Parabéns, hein Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Volta só mais isso aqui, ó Pra acabar Eu prometo Parabéns, irmão Força, brother Vai lá, vai lá Olha aí Tá acabando Tá acabando Eu juro, eu juro Vai lá, parabéns Olha aí, ó Chegou E aí Deu tudo certo? Opa, estamos vivos Tá vivo? Vai comemorar O que hoje? Como vai ser a comemoração? Ah, tem que tomar uma champanhe É muito chique Vai lá Vai lá Bora, bora Bora, bora Parabéns, viu Parabéns Parabéns, olha aí Vai lá, vai lá Ah, finge que ele tá de novo Parabéns, parabéns Olha lá, vai lá Merece você filmar Então eu vou filmar Quem é essa daí? Quem é? Sandra Marcia Eu vivo te seguindo Ah, é? Você é do Serasa? Não, né? Ah, então tá bom Continue, parabéns Viu? Valeu Obrigado, parabéns Olha aí, tá em Queiraça Vai lá, termina Termina Parabéns, Sandra Marcia Só um pouquinho aí, ó Valeu, rapaz E aí, gente Bora, bora, bora Boa, irmão Parabéns, parabéns Vai lá Pera aí, bora Parabéns Deixa eu ver a medalha aí, ó Aí, ó Mostrão Mostrão Olha ele aí, tá aí, velho Olha ele aí, ó Arrumou? Arrumou? Arrumou, pessoal Chegou Valeu, valeu Parabéns, vai lá, vai lá Bora, companheiro, vai lá Aí, ó Tá bonito, tá bonito Ó, ó E deu o recorde pessoal Aí sim Parabéns, hein Voou, voou Comemora Parabéns, hein Viu? Maratonista, vai lá Eu sou seu fã Mas tem que terminar a prova primeiro, não tem não? Não, eu sou seu fã, cara Eu te sigo lá nas redes sociais Sou seu fã Então vamos tirar Vai pegar o celular Que eu não vou gravar Bora É nóis Parabéns Parabéns, irmão Vai lá, vai lá, vai lá Cadê? Cadê? Vamos lá, irmão Vai lá, vamos com você Vou te acompanhar Que honra Já que você me segue Hoje eu que vou te seguir Te sigo nas redes sociais No Instagram Eu sou seu fã, cara Vamos lá, cadê? Parabéns Parabéns Muito obrigado Por ter conhecido você, cara Muito bom Tudo bom Olha que miséria bonita Parabéns, irmão Quem jogou que corre de regata Você tem que subir três Bora, 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 bora Parabéns, gente Parabéns Bora, bora Parabéns, irmão Então, gente Tá acabando Tá acabando Parabéns Bora, gente Parabéns Parabéns, Dradê Vai lá, vai lá Parabéns 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 Parabéns, parabéns, deixa eu cumprimentá-las aqui, ó, parabéns, ó, terminou, vocês são guerreiras, parabéns, força, vai acabar, eu juro que tá acabando, eu juro, volta só um pouquinho, vai lá, parabéns, vai Corinthians, ó, se tá andando não pode reclamar que os caras não correm em campo, hein, aê, tu corra, aê, bora, parabéns, vai lá, parabéns, irmão, Parabéns, parabéns, irmão, olha lá, o pessoal que faz o desafio parece aquelas vaquinhas, mimosa, aí, olha lá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, aí, os monstrão aí, ó, parabéns, rapaziada, agora mostra a casa deles, ó, não, lá em cima, olha ele aí, ó, chegou, esse, tá ligado, não desligo jamais, aqui, ó, quanto tempo, né, que a gente não se encontra, já estava com saudade, né, matou a saudade? Matou, matou, Porto Alegre tamo lá, é nóis, então, valeu, parabéns, olha lá, valeu, bora, 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 falta um pouquinho, Está acabando. Parabéns, viu? Parabéns. Vai lá, vai lá. Bora, chegou! Vai lá. Caramba, pode aqui. Aí. Cadê o Marcelo? Chegou. Vai lá. Parabéns, gente. Vai lá. Parabéns. Vai lá. Vai lá. Bora, 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 bora. Falta um pontinho. Falta um carro. Um carro só. Parabéns. Bora, gente. Bora. Um pouquinho, um pouquinho. É doído, é doído. É doído, mas vai terminar. Parabéns. Vai lá. Parabéns, cara. Vai lá, vai lá. Parabéns. Aí, parabéns. Parabéns, chegou. Vamos lá. Comemora. Muito bom. Bora, irmão. Parabéns, parabéns. Parabéns, irmão. Bora, parabéns. Está acabando, está acabando, gente. Um casinho só agora, hein? Um casinho. Quase não. Acabou, pô. Vai lá, vai lá. Parabéns. Vai lá. Parabéns, cara. Estamos juntos. Parabéns, brother. Vamos lá. Força, irmão. Vai lá. Bora, parabéns. Parabéns. Terminou, terminou. Terminou. Falta só um. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí, primo. Chegou? Olha o primo aí, ó. Pegou o filme forte aí. Está tudo em ordem? Tudo bem. Olha que soba no final. Ah, e aí, olha que soba no final. Vai lá. Parabéns, primo. Força. Chegou, irmão. Oh, eu me lembro de você. Sim, eu me lembro de você. Repete, repete, Floripa. Last year, you run, sim? No costo, Floripa. Numero Unai Marathon. I think in the next year, I will run in Los Angeles. Oh, no, I got New York. Ah, New York, you? And Stockholm. Oh, OK. New York is here? Novembro. OK, OK. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado por ter que me ajudado. Great guard. Meu nome, meu nome. Bora. Deu certo. Deu certo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha. Que cara tão bonito aí, ó. Os quartos da vento mais bonito do Brasil. Agora é. Bora, parabéns, irmão. Parabéns. Vai lá. Vai acabar, tá acabando. Vamos lá, gente. Parabéns, meninas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vixe, a maratona deixa assim um pouco. Tem que ir mais lentinho, é normal. Vem, vem, maratona. Juta, juta. Aí, ó. Boa. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada. Tchau, Lago. Tchau. Bora. Vamos lá pra Pernambuco, lá. Bora. Hã? Parabéns, parabéns, parabéns. Bora, 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 bora. Falta só um pouquinho. Vai lá, vai lá. Parabéns, parabéns, viu? Chegou, chegou. Vai lá. Bora, 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 bora. Parabéns, gente. Chegou, chegou, irmão. Bora. Chegou, chegou. Parabéns, brother. Bora, parabéns. Olha aí, ó, o casal bonito. Parabéns. Vamos juntos, vamos juntos. Vamos puxar um pouco vocês aqui. Pegar dessa energia aí. Parabéns, gente. Parabéns, parabéns. Vai lá. Bora, parabéns. Desafio, vocês dois. Aí, parabéns, bora. Chegou, bora. Bora. Parabéns, aí. Eu tô certo aí? Eu tô certo, eu tô certo. Terminar, menino. É a liveira, vai a liveira. Bora. Parabéns, irmão. Não, beleza. Olha a animação, a alegria. Vai de Natal. Direto de Natal. Parabéns, bora. Bora, irmão, parabéns. Vai lá. Vai lá, vai lá. Chegou. Parabéns. Parabéns, olha que sorrisão bonita. Vai lá, vai lá. Bora. Por favor, irmão. Parabéns, tá? Vai lá, vai lá. É nóis, irmão. Tamo junto. Bora, gente. Bora lá. Trata só um pouquinho. Parabéns, parabéns. Parabéns. Tudo bem, irmão? Força aí, irmão. Vai lá. Cadê sua amiga? Cadê? Eita, veio com cachorro. Cão maratonista. Cão maratonista aí, ó. Tudo bem aí, irmão? Cão cavalinho? Bora, bora, bora. Parabéns. Olha o chulé, hein? Tá mal chulé aqui, hein? A gente cansou, mas ela não. Ela não, não é isso aí. Alô, parabéns, gente. Vai lá. Bora, meninas. Parabéns. Parabéns, hein? Parabéns. Chegou. Chegou, chegou. Vamos, gente. Chegou. Aê, vai ter pastelzinho no final hoje, hein? Vai lá. Hoje tá liberado o pastel. Bora. Bora, tá liberado, tá liberado. Bora, 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 bora. Parabéns, parabéns. Vai lá, vai lá. Bora. Parabéns, parabéns. Bora, bora, irmão. Vai lá, vai lá, vai lá. Falta pouco. Aí, ó. Se deu o sprint. Aí sim, vai. Vamos lá, vamos lá. Aí sim. Bom, irmão, parabéns. Olha lá, vai lá. Força. Parabéns, irmão. Bora, irmão, parabéns, velho. Vai lá. Parabéns. Olha lá, chegou. Falta só umzinho. Bora, 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 bora. Parabéns, gente. Parabéns. Vai lá, vai lá. Bora, parabéns. Mania de corrida. Olha lá, olha lá. De Paraguai? Mania de corrida direto de Paraguai? E aí, ó. Estamos internacional. Hoje tá... Hoje tá... Maratonia são seus hoje, né? É, mas ano que vem, acho que a gente vai pra Assunção, daí a gente te encontra lá. Pode, certo. Obrigado. Muitas graças. Boa carreira. Estamos abrindo o boot, hein, Marcão? Viu? É nacional. Tá de toque complicado. Bora, parabéns. Parabéns, parabéns. Tá acabando. Vamos lá. Isso aí, gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Bora, irmão. Tá acabando aí, velho. É isso aí. Parabéns. Bom, meninas. Parabéns. Isso aí. Bora lá. Vamos, vamos. Vamos. Força. Volta um pouquinho. Vai lá. Terminando. Vai caminhando que chega. Vai que chega. Bora lá, bora lá. Parabéns, cara. Vai lá. Tá acabando. Tá acabando. Acabando. Falta só um. Só um. O mais difícil já foi, gente. Eu garanto pra vocês. Chegou. Mais uma. Firme e forte. Facebob. Aí, perdeu o Facebob. Não veio, não veio. Mas tem o Marcão que representa. Tem a gente que representa. E tem você que representa o Facebob. Aqui, ó. Sub-6. Aí, sub-6. Aqui, igual o Facebob, né? É maratonista, né? É maratonista também. Bora, parabéns, viu? Vai lá, vai lá, vai lá. Obrigado, parabéns. Parabéns, parabéns. Vai lá, vai lá, vai lá. Meu dono, meu dono. Meu dono, meu dono. Meu dono. Bora, parabéns. Valeu, gente. Falta só um, irmão. Vai lá, força. Vai lá, vai lá. Só um, só um. Bora. Parabéns, vai lá. Bora, irmão. Falta pouco, falta pouco. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá que vai dar. Vai lá. Bora. Meu, 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 meu. Bora lá. Oi, moço. Parabéns, parabéns. Bora, irmão. Parabéns. Vai lá, vai lá. Força, aí. Bora, 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 bora. Parabéns, vai lá, irmão. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Aí, olha o pessoal. Olha aí, deixa eu ver as medalhas aí. Você me mostra? Ih, é. Peguei. É a única do que você viu. Ih, peguei. Vai jogar fora. Parabéns, minha, parabéns. Aê, valeu. Vamos, vou tirar. Pera aí. Pai, aqui tem reserva. Hã? Cadê a reserva? Tá no final, pô. Tem que terminar. Tem que terminar. Não, 41 é só da São Silvestre que tem reserva. Bora, 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 bora. Parabéns, parabéns, irmão. Chegou. Chegou aí, ó. Aí, bora. Parabéns, olha lá. Vai lá. Parabéns, parabéns. Chegou aí, ó. Vai lá, pode acabar. Bora acabar, bora acabar. Parabéns, parabéns. Chegou. Olha lá, chegou no 41. Bora. Parabéns, parabéns. Bora lá, irmão. Parabéns, terminou, terminou. Parabéns, vai lá, vai lá. Bora. Parabéns, irmão. Vai lá, vai lá. Bora. Parabéns. Parabéns, olha lá. Acertei. É o Pará. É a estrela que brilha lá em cima. Aí, ó. O Brasil, ó. Quem está brilhando... Diação ditária. Quem está brilhando hoje aqui é você, aí, ó. Valeu. Terminando a maratona. Tô tudo certo aí. Parabéns, vai lá. Obrigada. Parabéns. Obrigada. O Pará não para. Aí, ó. Bora. Bora, irmão. Parabéns. Faltou um só, vai lá. Parabéns, vai lá, vai lá. Boa. Ó, 16 graus agora. Quanto tempo de prova, Marcão? Relógio aí? 5,50. 5,50. Não. Não, 5,40. 5,40. 5,40. Parabéns, vamos lá. Falta pouco. Aí, ó. Câmbra do Cerrado terminou aqui, ó. Pelo jeito é desafio, né? Desafio. Aí, ó. Fechou desafio aí, ó. Parabéns, irmão. É nóis, eu vou gravar a ambulância. Bora, ambulância! Tem mais gente vindo aí? Tem? Então tá lá. A gente vai esperar mais um pouquinho. Obrigado. Sirane, sirane. Aê! Bora, bora! Força, 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 força. Mais um pouquinho. Do Acre. Do Acre? Do Acre? Aí, ó. Vem de longe e vai terminar. 41, vai lá. Bora! Ô, mostrão terminando aí, ó. Parabéns, olha lá. Olha ela aí também. Parabéns. Terminou, bora! Fez educativo ou não? Cara... Ah, aqui até explicada. Isso. Foi o quilômetro mais longo da vida, esse de chegar de lá. Mas terminou, terminou. Terminou. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns. Aí, ó. Pronto. Tá tudo em ordem. Agora vai descansar. Pernoca pro alto. Bora deitar. Deitar e ficar... Quero ver descer escada. Então, tem, nossa. Vai ter que subir de escada, né? De elevador. Parabéns, ó. Tchau. Bom descanso. Vamos ajudar o primo agora. Vai, primo. Vamos, primo. Tá ruim, hein? O que que deu? Cãibra. Isso é mal de japonês, primo. Eu também sempre sofro com umas cãibras. O que que é? Panturrilha? Panturrilha? Ah, cara. É tentar se hidratar melhor. É... Água. O copo... Cáptula de sal. E... Não, e... Pra mim... E outra coisa. Cãibra é de fadiga, né? Sinal de fadiga. Então, não tem jeito. Tem que treinar mais. Vamos treinando mais um pouquinho. Mas o... Mas tá indo. Terminou. Volta só, primo. Vai lá, vai lá. Ó, passa a ambulância, primo. Passou. Eu seguro. Não deixa ela aí, não. Vai. Vai, primo. Pera aí, pera aí. Pera o primo passar. Vai, primo. Valeu, primo. Bora, bora, irmão. Parabéns, parabéns, parabéns. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Bora. Isso, o povo... A Globo não mostra aqui, ó. Os caras que correm e ajudam aqui também a recolher o lixo, ó. Deixa eu ver aí, ó. Tá ajudando aí, ó. Tá dando tudo certo. Dão, ó. Corre também, corre também. Corre também. Corre também. Fez 21, ó. Fez 21, cara. Fez o 20 hoje. Tá dando staff hoje aí, ó. Parabéns. Tem que parar, tem que correr e fazer tudo, né? É isso aí, parabéns, irmão. Parabéns, irmão. Vai lá, vai lá, vai lá. Chegou, brother, chegou. Aí, ó. Parabéns, cara. Vai lá, vai lá. Vai lá, parabéns. Bora. Vamos, BH. Ó. Caiu dois e meio, ó. É nóis, vai lá. Boa. Parabéns, bora. Aí, ó. Chegou, chegou. Chegou. Parabéns. Vai lá, vai lá, bora. Chegou. Bora, irmão. Vai lá, vai lá. Vamos ver aqui, hein. É nóis, TPQ. Bora, bora, bora. Parabéns, irmão. Vai lá, gente. Parabéns. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parabéns, cara. Parabéns. Acabou. Acabou. Vai lá, cara. Só faltou um só. Vai lá. Parabéns. Quem é? Quem é? Tchê, tchê. Não. Tem mensagem aí em inglês ainda, ó. Tem quantos ainda vindo? Cara, tem bem pouco ali. É? Então, beleza. Vai fechar com as ambulâncias? Ou você? Cara, eu acho que não. Eu não vi ambulâncias. Ah, não. É que assim, ó. Tem uma cadeirante lá no final. Vindo. Tá. Mas daí ela tá bem no começo da beira-mara ainda. Tá. Não, a gente fica de olho aqui. Aí o resto tá bem espaçado. Tá bom. Valeu. Fechou, obrigado. Chegou, irmão. Bora. Bora. Parabéns. Parabéns. Chegou, mano. Parabéns. Olha o sono. Não precisa avançar, não. O que foi? Caraca, mostrando. Tá fazendo treinão super longão aí, pô. Bora. Chegou. Chegou, Mr. Julinho. Quem da coquinha? Muitas coquinhas distribuídas por aí. Tem coquinha? Tem. Ah, eu quero. Lógico que eu quero. Ó, coquinha express aqui? Claro. Isso é produção de coquinha aí? Júlio Dó de coquinha. Júlio Dó de coquinha? Então tem que os caras... Caraca, mano. Nessa prova, aqui, ó, vem tudo embalado. Nossa senhora. Quint. Então tem que os caras colocaram na prova, viu? Eles colocaram lá no regulamento. Coca-Cola. Coca-Cola, ó. 35. É. Ok, Julinho. Aqui sim. Bora, Julinho. Bora, bora. Parabéns. 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 Bora. Vamos lá, vamos lá. Julinho salvando o rolê aí, ó. Eu não comi nada aqui agora. Nada, nada. Valeu. Obrigada. Passou aqui falando... Eu sei, passou e falou assim... Eu não fiz educativo. Não, eu falei que eu fiz. Não, não fez. Tá no vídeo, tá no vídeo. Ela não é a Regiana, não. Tá no vídeo aqui. Ela não é a Regiana. Eu não fiz educativo, Julinho. Ela falou. Ela não é a Regiana. Ela falou, não foi possível. Não foi possível. Parabéns. Hoje foi possível. Parabéns. Passou, passou voando aqui. É nóis. Parabéns, parabéns. Terminou. Muito bom. Bora. Bora. Chegou. Parabéns. Olha lá. Chegou. Muito bom. Parabéns. Não, senhora, não chegar. Isso, eu tô chegando. Aí, ó. A senhora prometeu e cumpriu lá. Vai lá. Parabéns, gente. Chegou. Olha o que eu tô tomando. Só um aí, ó. Acabou aí, ó. Deu até sprint. Agora vai. Agora vai. Vai lá, irmão. Vai lá. Empurrando. Bora. Vamos lá. Você vê o pessoal pega um gás aí no finalzinho. Faltando um. Já anima. Já anima. Achou. Achou. Tava vindo. Tá vindo. Tá vindo. Olha aí, ó. Tá, tá. Muito bom. Muito bom. Aí, ó. Terminou. Parabéns. Vai lá. Vai lá. Vamos lá. Vai devagarzinho. Quer uma coquinha? Quer uma coquinha? Quer uma coca? Quer? Aí eu dou uma de melzinho. Então vai lá. Parabéns, homem. Vai lá. Vai lá. Tá chegando. Tá chegando. Olha aí, ó. Vai reto. Vai reto, irmão. Vai lá. Obrigado. Parabéns. Vai lá. Porção. Porção. Vai acabar. Vai acabar. Tá acabando. E olha lá. Não deixa fechar, não. Não deixa pegar. Vamos embora. Vamos embora. É de Minas. É de Minas? Corvelo. Cidade Corvelo. Opa, nóis. Manda um pão de queijo aí pra nós, pô. Falou. Aí, ó. Pessoal RP. Aí, parabéns. Meu Deus do céu. Então, parabéns. Vamos lá. Vamos lá, gente. Parabéns. Terminou. Vai lá. Vai lá. Muito bom. Muito bom. Já tá avisando a família que é maratonista. Tá chegando. Aviso o pessoal, gente. Avisa. Bora. Bora, irmão. Parabéns, cara. Vai lá. Já vi teu vídeo. Vai lá. Chegou. Bora. Parabéns, brother. Vai lá. Opa. Opa. Não joga, não. Não joga, não. Bora lá, irmão. Não, não. Eu que lhe pergunto. 15 de dezembro. Que time cê tá? Olha. O balanço. Pera, pera, pera. Deixa eu te falar. O tio Maico tá aqui te esperando? Não. E quem tá te esperando? O tio Maico. Só que nós já ganhamos. Aí, é. Então, pensa por esse lado emocional. Quem fica esperando os maratonistas? Vem trazer aqui, dá uma força. Tá me comprando, tio Maico. Não, tô comprando nada. Mas, de qualquer forma, apareça lá. Vai ser um prazer. Parabéns. Bora, irmão. Parabéns. Vai lá, vai lá. Tá chegando. Quem tá chegando aqui? Olha aí, ó. Parabéns. Olha a equipe toda chegando, Ju. Parabéns. Vai lá, vai lá. Bora. Bora, 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 bora. Chegou, chegou. Vamos lá, seu Francisco. É isso aí. Tá aí, ó. Mandando o vento do animal. Obrigado. Terceira idade. Aí. Segunda maratona. Aí. Parabéns. Vamos lá. Segunda maratona. Segunda? Conte pra primeira. No Rio. Aí, ó. Ano passado. É isso aí. Parabéns. E esse ano aqui. Tá mandando bem. E olha o seu Francisco também chegando. Bora, seu Francisco. Vai lá, seu Francisco. Parabéns, seu Francisco. Bora, irmão. Tá acabando, mano. É maratonista igual todo mundo, irmão. Falou? Aê. Seis horas e oito de prova. Puta que p***. Não acredito, mano. Não. Ó. De voador esse Pinto não tá com nada, viu? Pinto branco tá chegando. Aí, ó. Os Pintos voadores. Eu vou te falar, viu? O que aconteceu com o Pinto hoje que tá caindo? Ah. Posterior tá coxa. Deu problema na posterior do Pinto? Posterior do Pinto não tá indo lá, né? Olha, passou no túnel. O Pinto não aguentou. Aqui, ó. Os Pintos voadores. Vai lá, Pinto. Tamo junto. Parabéns, cara. Bora, bora. Olha lá. João Pinto. Tá torcida pro João Pinto. Pinto. Pinto, 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 Pinto. Aê. Tudo. Aí, ó. Chegou do Pará pra primeira maratona aqui em Floripa. Montra a medalha aí pra nós. Olha aí. Olha que orgulho. Olha o tempo. Olha aí, três. Guardeu, tudo certo? Tudo certo. É, parabéns, parabéns. É isso aí, bora. A placa do 41 vai ser levada embora. Você tá levando a placa embora? Aí, ó, tá vindo a outra rizum? Tá vindo a outra rizum? Ó, ó. Só as duas últimas? Então vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Tá chegando. Segura aqui, Marcão. Não deixa, não deixa não, deixa não. Parabéns, João. Tá acabando, ó. Vai lá. Boa! Parabéns, parabéns. Vai lá, falta pouco. Vai acabar. Vai acabar. Parabéns, parabéns. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Bora! Pessoal acompanhando, dando todo o suporte, fechando aqui e acho que agora zerou. Tem mais um? Tem mais uma pessoa, estamos só esperando então pra fechar, hein? Pra fechar e liberar a placa do cerâmico 41. Não deixa, segura aí, Marcão. Segura aí, segura aí. Bora, irmão. Parabéns, irmão. Obrigadão. Parabéns, mano. Vai lá. Vamos lá, com calma. Vai terminar. Tá machucado? O que que você tem aí? Tenho uma lesão no joelho no esqui. Ai, ai, dá, atrapalhou. Você tá vindo a silêncio aqui, irmão. No nove. Caralho. Irmão, tô. Obrigado. Já lembrou só pra você do quilômetro 41. Aqui que você terminar é maratonista igual todo mundo. Obrigado. Tá bom? Vai lá. Parabéns, irmão. Coisa aí. Vai lá. Bora, parabéns. Tá aí, ó. Ele ir embora. Passou o último. Tá, ó. A placa do 41. Foi embora. Encerrando agora. Passou a última ambulância. Encerrado, Alberto. Encerrado, João. Pinti. Sirene. Aê. Aê, buzina. E aí, levaram a placa, Marcão. Levaram a nossa placa do 41. Terminamos aqui mais uma edição do quilômetro 41 aqui de Floripa. Agora também vou descansar, né? Chega. Porque agora tem que editar os vídeos ainda. Vamos editar os vídeos e acabou. Aquele era o penúltimo. Esse é o último. Ele tava vindo pela ciclovia. Acabou de passar pelo 41. Marcel acompanhando ele. O Marcel acompanhou todos os atletas. Quem mais precisava de apoio, apoiou. Sensacional o trabalho do Marcel. Acompanhando o último atleta agora. Ambulância. O pessoal retirou a placa do 41. E um após passar o último atleta agora. Que bacana. Tava corredinha agora. Estímulo no Marcel. A corridinha final. Falta só um quilômetro. Muito bem. Parabéns. Que legal. Que legal ver isso. Tava corredinha. Tava corredinha. Obrigado.